Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. No programa passado falamos um pouco sobre a reunião pública. E as pessoas, alguns companheiros, nos retornaram muito interessados quanto às questões atinentes à reunião pública. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos diz que a reunião pública é a maior reunião de desobsessão. E alguém pode falar assim, como a reunião pública é uma reunião de desobsessão, já que ela se caracteriza pela ausência de um fenômeno mediúnico extensivo. Nós, a partir da década de 60, mais ou menos, tivemos com a André Luiz e com a obra de desobsessão, determinadas atividades mediúnicas de socorro, elas são reuniões privativas, feitas em pequenos grupos, muitas vezes até em dias especiais dentro da casa espírita. Assim, as nossas reuniões públicas se caracterizam por uma exposição doutrinária, preces, passes e água fluidificada. E aí as criaturas perguntam, como é que pode, então, uma reunião assim, nessa contextura, nesta configuração, ser uma reunião de desobsessão. E aí a gente tem que retornar ao capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, que nos fala da obsessão. O conceito espírita de obsessão está centrado em duas palavrinhas, ideia fixa. Obsessão é a vontade obstinada de um espírito querendo atuar sobre um outro espírito. Nesse caso, a gente está falando do encarnado, do desencarnado sobre o encarnado. Mas a gente também pode olhar a obsessão como encarnado para o outro encarnado. A gente tem verdadeiros obsessores encarnados, aquelas criaturas que tentam subjugar o outro, dominar o outro, impor uma ideia, ter o outro sobre o seu domínio. Mas vamos falar dessa obsessão que a gente, muitas vezes, procura a casa espírita para se liberar dela. Que é a sujeição, a força de um desencarnado para o encarnado na área do pensamento. E a gente sabe que o pensamento vai gerar palavras, vai gerar atitudes e comportamentos. Então, Kardec, ele vai arrumando para a gente, didaticamente, alguns níveis da obsessão. Ele fala da obsessão simples. É aquela em que uma ideia, um pensamento, se obstina a chegar até a mim. Ela vem, vem repetitivamente na minha cabeça. Mas eu sei que essa ideia está comigo, mas eu não consigo me liberar dela sozinha. E, muitas vezes, basta conversar com um amigo, sair do ambiente, dar uma volta, ler um livro, ouvir uma música, ouvir um filme. Eu falo assim, eu, hein? Que coisa estranha. Eu até brinco que tem gente que fala assim, que ideia de jirico, que coisa esquisita. Eu não sou assim, eu não penso assim, eu não gosto disso. Eu estava muito estranho. Então, essa ideia dá um estranhamento e, muitas vezes, é necessário alguém ou que algo modifique na minha rotina para que o pensamento realmente saia. É obsessão simples. Ela não tem como causa, muitas vezes, uma vingança. Nada assim. É, muitas vezes, até o espaço que a gente fornece pela mente vazia, desocupada, e, aí, aquele pensamento, aquela ideia, se não for cuidado, ela vai tomar no corpo. Isso a gente até chama das ideias obsessivas, as ideias, às vezes, até compulsivas. Tem um outro movimento, que é o que Kardec chama de fascinação. O que é fascinação? É, novamente, a influenciação no campo das ideias. É uma influência tão forte, tão interessante, que a criatura não percebe, não tem nenhum estranhamento. Muitas vezes, à volta, todos percebem que a criatura não está bem. Que aquele tipo de pensamento é um pensamento estranho, é um pensamento que não está de acordo, mas a pessoa não percebe. E, aí, nesse caso, Kardec já vai nos dando umas características. Se não há obsessão simples, o espírito, muitas vezes, é alguém que não tem nem muita consciência do que está fazendo, que não há uma maldade, às vezes, uma malícia. Muitas vezes, é uma sintonia que se estabelece, até por falta do que fazer. Se há na subjugação, não. Ou fascinação, desculpe. O espírito é alguém que conhece muito. E é alguém que tem um objetivo. Ele atua em cima do nosso orgulho, da nossa vaidade. E tem uma característica muito interessante, que é a característica do isolamento. Porque, como falamos anteriormente, na obsessão simples, é, muitas vezes, a chegada de alguém. Até o telefone que toca. Já mudou o panorama. Um tempo que muda. Quer dizer, quando eu tiro a minha atenção daquela ideia, imediatamente a ideia vai embora e, muitas vezes, não volta nunca mais. Mas, já, na fascinação, o espírito vai me procurar, vai procurar me isolar de qualquer estímulo, de qualquer contato que possa tirar aquela ideia, que possa apagar aquela ideia. Então, a gente observa assim, se é para psicografia, o espírito vai falar assim, você é um médium excelente. Você já nasceu feita. Não precisa de ir para centro para estudar, não. Não precisa de nenhuma tarefa assistencial para você embelezar as suas mãos, para você ter coisa que servir. Não, não. Você é muito boa. Você já nasceu feita. Não precisa. Pode deixar que eu vou orientar toda a sua mediunidade. Eu sou o seu mentor. E aí, naquele momento, a criatura, ela pode até ficar em dúvida. Eu não sou tão boa assim. Se todo mundo vai à casa espírita, tem uma orientação espírita, por que é que eu vou fazer um trabalho isolado assim? Aí, o espírito vai continuar. Olha, você, cuidado. As pessoas têm inveja de você porque não têm, não possuem a sua mediunidade. Elas têm inveja de você. Presta atenção, presta atenção. Vai chegar fulano e aí, olha como é que eles antecipam. Vai chegar fulano e vai até falar assim, fulano, estou me sentindo falta de você lá no centro. Cuidado com o exercício mediúnico sozinho, que isso pode ser ruim para você. E aí, o espírito fala assim, cuidado, vai chegar alguém até que vai falar isso. Mas sabe o que é? É porque, no fundo, ele não tem a mediunidade que você tem. Ele está com inveja. E aí, dali a um tempo, é muito comum, o cuidado que se tem com médiums, chega alguém da casa espírita, não necessariamente da diretoria não, mas vai estar vendo aquele médium, aquele companheiro, que vive um longo tempo com a gente e sente nossa falta. E ele fala assim, ô Deus, eu estou sentindo falta de você lá no centro. Você deixou de comparecer às reuniões mediúnicas, algum problema? E aí, como é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho intimidade, eu falo assim, ah, não, é que agora eu não preciso mais ir, não. Apareceu um mentor, apareceu um guia, que disse que vai me orientar na mediunidade. Então, eu não tenho necessidade de estar em reuniões mediúnicas, nesses estudos como vocês, porque a minha mediunidade já está pronta, já está feita. Aí, o companheiro, ou a irmã, se é meu amigo, uma pessoa que gosta de mim, fala assim, ah, Deusa, muito cuidado. Muito cuidado, porque isso aí é armadilha de espírito imperfeito. Ele quer isolar você, para dominar você. Cuidado! Na verdade, a gente aprende que toda boadade e todo dom perfeito vem de Deus. Então, a gente não deve se isolar. Se o próprio Jesus, para fazer o trabalho dele, ele lançou o colégio apostólico, então o médium, ele necessita do grupo mediúnico. Mas aí, envolvida pelas malhas da minha própria vaidade, eu vou falar assim, tá vendo? Vou pensar. Ainda bem que o meu guia avisou. Ele é bom mesmo, ele antecipou essa situação. Fulaninho está com inveja de mim. E aí, eu vou me entregando a essa sujeição. Eu vou me entregando a esses pensamentos. Eu começo a não admitir a avaliação do meu movimento. Porque se eu estou sozinha, produzo sozinha, com aquele que diz que é guia, então, na verdade, a tarefa não vai ser avaliada. E aí, daqui a pouco, eu tenho uma produção, seja na psicografia, seja em que campo for, uma produção isolada, uma produção que não é analisada. Isso é a fascinação. E muitas vezes, gente, o médium fica nesse estado durante muito tempo. Muitas vezes, o médium caminha nessa situação, até que chega um momento em que ele se vê numa situação muito difícil. E aí, a situação fica difícil e, muitas vezes, pelo orgulho ou pela dificuldade pessoal, ele não volta à casa espírita e vai procurar resolver a sua situação por expedientes ineficazes e, muitas vezes, mais complicados. Quer dizer, que vão ser fatores complicados do seu processo obsessivo. É a fascinação, que é um ponto, assim, dificílimo de se trabalhar. Mas temos também um outro ponto, que é a possessão ou subjugação, em que Kardec coloca que, na verdade, o espírito não vai substituir. Porque, na verdade, cada um de nós, na reencarnação, fomos destinados para esse corpo e possuímos laços, possuímos conjugações, possuímos ligações profundas com esse nosso corpo físico. Mas, na verdade, na possessão ou subjugação, a nossa vontade fica totalmente dominada pelo espírito. E por que é que a nossa vontade, o nosso pensamento, ficam dominados pelo espírito? Porque nós entregamos a chave. Nós consentimos que aquilo acontecesse. Muitas vezes vai acontecendo, aos pouquinhos, aos pouquinhos, as coisas vão surgindo. E, quando eu vejo, eu estou no estrangamento. Inclusive, Kardec fala dessa subjugação corporal. Ele fala de um homem que, sem ser nenhum Dom Juan, nenhuma pessoa bonita, quando ele via uma moça, ele se ajoelhava e fazia aquela reverência. Aquela reverência que a gente vê medieval, de novela, tudo isso, ele fazia isso. E isso fazia com que ele passasse uma situação bem ridícula, bem vexatória. Mas ele não conseguia dominar aquele movimento, se ajoelhar diante das moças. É a subjugação, não é? E tem a subjugação mental também, a possessão mental. Em que, naquele momento, a criatura não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquilo que o espírito quer, que o espírito deseja. E aí, quando chega nesse aspecto da subjugação, os espíritos falam, e Kardec passa para nós, que só com uma força magnética muito grande tem que haver a intervenção de uma terceira pessoa. Porque é quase impossível alguém, que está totalmente possesso, subjugado, sair por si mesmo. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Que nos momentos de brecha, é possível se chamar o espírito à razão. E que momento de brecha pode ser esse? O momento de uma reunião pública. E que oxigenação do pensamento pode ser essa? É aquela hora em que eu saio da minha casa, sozinha, ou com alguém, com alguém encarnado, e vou a uma reunião pública. E chegar lá, eu posso até achar muito estranho. Que coisa estranha. Me recebem, me cumprimentam, sem nunca ter me conhecido, ter me encontrado. Logo depois me dá um papelzinho, ou eu leio, ou é lido, uma página. Aí depois faz uma prece. Depois uma pessoa começa a falar lá, fala, 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 fala. Depois tem prece, depois tem passe, depois eu levo essa aguinha. Por incrível que pareça, meus amigos. Esse movimento todo da reunião pública quebra a rotina. Quebrar a rotina é o quê? É oxigenar as ideias. Espírito Ramed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro As Dores da Alma, ele fala sobre vícios, sobre dependência. E quando ele fala de dependência, ele diz que o viciado é um conservador, é um tradicionalista. E a gente poderia, com todo respeito, parafrasear e falar que o obsidiado é aquele que mantém o comportamento inalterável e repete o comportamento. Essa repetição do comportamento, da ideia, que é causada pela ideia, que caracteriza a obsessão. Então, meus amigos, naquele momento em que eu me permito pensar sobre o pensamento de alguém, me perdoe a redundância, né? Mas em que eu presto atenção à reunião, e eu faço interessante, está sendo falado isso, eu nunca pensei assim. Ou então, que assunto esquisito, isso é assunto espírita? Eu não pensei, eu vou comprar um livro para ler. Ou então, muitas casas têm essa possibilidade, eu vou levar essa palestra de hoje, eu vou encomendar, que eu vou querer ver com muita atenção, para ver se aquele expositor, se ele falou isso mesmo. Ou então, ah, eu vou pesquisar, ele falou alguma coisa? Eu acho que não é isso bem, não. E eu anoto lá em algum lugar, e quando chego em casa, hoje no recurso do smartphone, ou até numa biblioteca, nos livros, eu vou pesquisar por aquele assunto. Percebemos, meus irmãos, como o circuito foi quebrado? Eu vinha num campo de ideia repetitiva. De repente, algo me chamou a atenção, diferente daquilo que era rotineiro, e me chamando a atenção, diferente daquilo que é a minha rotina, eu oxigenei o meu pensamento, a minha mente. Eu abri a possibilidade para um novo campo de ideia, e esse novo campo de ideias é o florescer da ajuda espiritual para a gente sair daquela situação deplorável. Então, é esse o grande trabalho que a reunião pública faz. Sem contar que são ideias renovadoras, reveladoras. A doutrina espírita é o evangelho redivivo. Então, a gente tem chance de ter contato com ideias nobres. Leandrini, na obra Depois da Morte, quando ele fala sobre o estudo, ele diz que o estudo faz com que a gente entre em contato com o pensamento de quem escreveu. E aí eu fico pensando, quando a gente, em nossas caras espíritas, ou até dentro de casa, a gente começa a estudar o evangelho. A gente começa a estudar a doutrina espírita, que, na verdade, está lá na introdução do Evangelho e do Espiritismo. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. É isso. Então, são os espíritos superiores que vêm, não só pelos nomes que estão assinados, ali na introdução, não. Mas pela possibilidade das ideias que são trazidas no Evangelho, que são vida na nossa vida. Quanta coisa, meus amigos, muda em nossa vida graças ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quanta coisa muda. Quantas atitudes, quantas resoluções eu tomo ou deixo de tomar graças a orientações trazidas no Livro dos Espíritos. Em que eu aprendo sobre a transitoriedade da dor. em que eu aprendo sobre o objetivo da vida. Em que eu aprendo acerca da constituição do grupo familiar. Em que eu começo a aprender acerca das doenças. Em que eu começo a entender a lei de sociedade. Em que me é dado, de uma forma muito clara, a questão do progresso. A necessidade da conservação. A necessidade da destruição. Em que me é trazida a possibilidade do aperfeiçoamento moral. Em que eu começo a entender, de forma tão clara, um conceito de justiça. um conceito de amor, um conceito de caridade. Eu percebo a imortalidade da alma. Eu percebo o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Dizendo que ninguém morre. Eu percebo através da doutrina. Através das obras. No seu inferno. Os próprios desencarnados. Vindo contar a condição que eles estão. Catalogado. Categorizado de uma forma magistral. Por Kardec. E ali eu posso ver até que em algum daqueles desencarnados e são características minhas. E eu posso até começar a intervir o meu futuro. Então, meus amigos. As reuniões públicas são essas. É essa a grande oportunidade. Em que eu vou entrar em contato com a doutrina espírita. E esse conhecimento espírita é que é a chave para eu me libertar de tantas amarras. Através da doutrina espírita, a gente está aprendendo a pensar. A gente está aprendendo a exercer a autonomia enquanto espíritos imortais. No momento em que eu começo a entender a lei de causa e efeito, eu vou entender que eu, somente eu, sou responsável pelas minhas escolhas. Então, eu não vou colocar a minha vida na mão de ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Mas eu sei que tem um grande futuro. E quando eu percebo que tem um grande futuro, essa esperança maravilhosa que a doutrina nos traz, eu começo a perceber a doutrina como consolador das minhas dores, sim. Mas vou perceber a doutrina como a grande instrutora. Me oferecendo ferramentas através do conhecimento, através do trabalho, através do contato, para eu fazer melhores escolhas. Eu só posso escolher se eu tiver conteúdo. E a doutrina espírita me oferece, graciosamente, abençoadamente, misericordiosamente, esse mergulho em novos conteúdos da minha vida. E assim, eu vou trocando meu ponto de vista. Eu vou trocando meu ponto de vista em relação à vida. Eu vou subindo ao monte de mim mesma. E vou vendo, né, que se houve um passado complicadinho, eu tenho diante de mim, né, um presente. E nesse presente, cabe a mim fazer a semeadura. Então, meus amigos, é isso que a reunião pública faz com cada um de nós. É assim que a reunião pública é a nossa grande reunião de desobsessão. E é assim que a reunião pública também é a nossa grande oportunidade de adquirirmos novos, belos, generosos amigos. Que a gente possa ter um dia, uma manhã radiante, de paz, de luz e de valorização desses espaços que nos acolhem para o esclarecimento e a renovação. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.